o vídeo está dando pra vocês aqui de jogos que eu abaixei velho tem um monte agora é se inscreva no canal deixa o like vai ficar legal é colocar um já aqui eu nem sei jogar eu não vou abaixei mas nem sei jogar em vídeo de motinho é muito difícil de cá de muitas coisas e escreve no comentário se vocês tem esse jogo e não consegue jogar você vira para o outro é muito difícil agora eu não ensinaria nada de óbvio nossa como que ele está com medo de uma sebra que ele está de morte ainda se você não está com medo de uma sebra que ele está de morte ainda se você não está com medo de uma sebra que eles morrem e olha difícil e agora não sei como que tira daqui hora que for eu volto você voltei rapaziada eu vou ter foto de conta oi 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 eu nunca bati um record aqui oi 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 nada de problema não um minutinho será que apareceu um som alto ali? será que dá pra jogar? como é que está existindo esse jogo? não sei se existiu não deixa eu ir aqui que amanhã eu vou trazer um outro jogo mano nossa olha que jogo bosta olha que jogo bosta deixa eu ir aqui na palma ai, entrou pela na boca dois não é meu amor? quer dizer tem um namorado nenhuma não? sim soltou então meu cabelo 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 você gosta de minha cabelo? eu tentei lá no mercado eu falei que você gosta de minha cabelo? minha cabelo minha cabelo minha cabelo minha cabelo minha cabelo minha cabelo tem lá no mercado ela falou você vai ficar na cabelo? ela falou prefiro marcar na cabelo eu vou lá pro fundo já quero achar tubarão já não vou nem comer mas vou comer um pouquinho sim olha, sai daqui seus demônios ah, come um pouquinho um pouquinho só mesmo tem um pouquinho um pouquinho É isso. Choco. Ah, comi-me. Vem cá, comi-me, eu preciso de comida, comi-me, comi-me. Comi-me, comi-me, comi-me. Comi-me, comi-me, comi-me. Vem, com esse amorão. Só por si, pra frente, a seda brigando. Só que chama você. Sério? Pedi uma oportunidade de stop de naves. Pedi uma oportunidade de stop de naves. Vou brincar com a bolinha. Cadê a bolinha? Foguei. 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 Não me viu que não é linda. Peguei a bolinha. Coi, não vou falar com a bolinha. Eu não me acho. Eu não me acho que eu vou soar. Com certeza O superfície de boy Sou doitinho da cuca Ai, caralho Comida, comida, comida Comida, comida Morre Morre Tem que haver? O demônio Não assim pode morrer por acaso? Caralho Agora quando tem ouro eu fico rapidão Aqui eu não gosto de esperar não Opa, tem um orão aqui Sorpresa da vida Toma O F da vida Descada pela natura Descada pela Tem que vir com a senhora Ai, até o tal, vir com a senhora Ou você não ouve No, não precisa Não, não precisa Porto se pode Ai, caralho Ai, cara Ai, cara Ai mano Mano, esse foi o vídeo só.